O projeto Aquários também, que a gente iniciou no ano de 2000, nós começamos com o mapa de coleta na área de Schmidt, no Milham, e depois na área da Lagoa, no Soja. Aqui a gente observou também grande variabilidade na produção e observamos que existia um teto muito maior do que aquele que a gente vinha obtendo até então. A média que a gente tinha em toda a fazenda, até o ano de 2000, era de 51 sacos por hectare. O desafio foi aumentar a produtividade e tentar investigar o porquê que em alguns pontos a gente estava extrapolando bem a produtividade média que a gente vinha obtendo até então. Através da pesquisa, do estudo, das aplicações que foram feitas, evolução nas máquinas, equipamentos, também na biotecnologia, sem dúvida, nós conseguimos ir elevando os níveis de produtividade, estabilizando a produtividade também, a ponto de chegarmos na última safra, com o clima nos ajudando, a média de 78 sacos por hectare em toda a fazenda, o que é considerado uma média bem razoável, por assim dizer, aqui na região. Nós temos agora outro desafio, porque nós observamos também que dentro dos mapas de colete que a gente vem retirando nesse último ano, principalmente, nós tivemos vários pontos com produtividades acima dos 100 sacos por hectare de soja. Então agora nós precisamos ir para esse rumo aí, buscar o porquê de que nesses pontos a gente está atingindo esse nível de produtividade e sempre aliando, obviamente, a melhor efetividade e a eficiência possível, ou seja, alocando melhor os investimentos para retirar melhor o resultado final, que é o que paga a conta, não adianta fazer porque é bonito, porque está na moda, a coisa tem que realmente ser feita para que pague a conta. E até agora nós temos os resultados mostrando que estamos mais acertando do que errando. Então isso é um bom sinal para nós seguir investindo e apostando na tecnologia.